Olá, gente! Ozeias Opec por aqui e hoje eu apresento a vocês mais um capítulo em áudio do livro Soluções para os Problemas da Vida, de David Yong Shou. Nesse capítulo ele fala sobre como melhorar sua autoimagem. Preste atenção, dedique seu tempo nos próximos minutos e seja impactado por este conteúdo. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para sempre ser informado de novos áudios e conteúdos por aqui. Também não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, pois ele é de extrema importância para o crescimento do nosso canal e a difusão da nossa mensagem. Que Deus te abençoe e bom estudo! Soluções para os Problemas da Vida, David Yong Shou. Solução 4. Como melhorar sua autoimagem? Essencial ao verdadeiro êxito é uma autoimagem positiva e realista. Mas durante o curso de um dia qualquer, somos expostos a influências negativas. Por todo o decorrer de nossas vidas, com frequência abrigamos autoimagens prejudicadas. Desejamos libertar-nos, descobrir nossos potenciais completos, mas não podemos. Maior do que nosso desejo de expansão é a necessidade de sermos coerentes com nossas pobres autoimagens. Insatisfeitos com o que somos, tentamos imitar os outros. No início do meu ministério, poucos sermões meus tinham sucesso. Minha autoimagem de pregador era baixa e minha frustração crescente. Primeiro eu queria ser como Billy Graham. Ouvia muitas vezes seus sermões e até mesmo cheguei a decorar alguns. Quando eu pregava em minha igreja, tentava falar como ele. Começava meus sermões dizendo, senhoras e senhores. Mas ao chegar à metade do sermão, minha respiração era difícil e estava completamente exausto. Percebia que não podia ser igual a Billy Graham. Em seguida, decidi que desejava ser igual a Oral Roberts. Tentava pregar com seu estilo dinâmico e peculiar, esperando resultados similares em minha congregação. Mas nada acontecia. Sentia-me completamente desanimado. Deus, orava eu, desejo ser igual a Billy Graham. Ou Oral Roberts. Por favor, ajuda-me. Então o Espírito Santo me falou ao coração. Meu filho, preciso somente de um Billy Graham e de um Oral Roberts neste mundo. Desejo que você seja o primeiro e único Paul Yong-cho. Obstáculos a uma autoimagem positiva. O mesmo acontece com todos nós. Deus fez cada um de nós uma criatura única. Cada um com uma autoimagem individual. É nossa responsabilidade edificar esta autoimagem, explorar e desenvolver os potenciais dados por Deus. Há contudo obstáculos dos quais devemos ter consciência se desejarmos desenvolver-nos por completo. Um desses obstáculos é o hábito contínuo da alta depreciação. Muitos rebaixam-se a si mesmos, apontando suas incapacidades. Podem ter desejo intenso de entrarem em um campo específico, mas a depreciação constante de suas capacidades impede-os continuamente de fazê-lo. Passam a vida em mediocridade, jamais se tornando o que poderiam ter sido. Outros são impedidos por um senso falso de segurança. Embora possam estar insatisfeitos consigo mesmos, temem mais o perigo do que o risco. Na privatividade de suas mentes, raciocinam. Tenho um bom emprego, um bom negócio. Embora às vezes penso que podia ser mais, é melhor ter segurança. É melhor me conformar com o que sou agora e ficar contente. Para alguns, a competição é um obstáculo. Seu maior medo é o fracasso, seu maior inimigo, eles mesmos. Vivem a vida tranquilamente, jamais compreendendo a aventura de viver. Para a maioria, o maior inimigo de uma autoimagem sadia é a memória viva de detalhes de fracassos passados, culpa e condenação. Às vezes, essas pessoas negam a si próprias a cura de suas recordações por se sentirem mais à vontade com as acusações do passado do que com as aspirações do futuro. Mas não importa o que lhe esteja impedindo o desenvolvimento de uma autoimagem positiva. Você pode vencê-lo colocando em ação os cinco passos seguintes. 1. Use a imaginação. Muitos sofrem por causa de uma maneira negativa de pensar. Acham que seu estado físico é sem esperança, que são fracassos em seus negócios ou que ninguém os ama. Deus opera através da imaginação do homem. Enquanto a pessoa permitir que pensamentos negativos lhe dominem a mente, o próprio Deus é impedido de ajudar tal pessoa, porque a imaginação no que diz respeito ao controle individual é ainda mais forte do que a força de vontade. Certo ex-alcoólatra não bebia havia seis anos. Num dia quente de verão, ele começou a sonhar acordado. Imaginando quão gostosa seria uma cerveja. Além disso, uma só não faria mal nenhum, raciocinou ele. Foi a um bar e tomou uma garrafa de cerveja. Desde aquele dia voltou a seu antigo hábito. Se ele não tivesse permitido que a imaginação o levasse para o sonhar acordado, teria sido salvo da autoimagem de alcoólatra. Conheci certa mulher muito gorda que se tratara com vários médicos em diversos hospitais. Experimentou variados tipos de remédios e muitos métodos. Ajudaram-na um pouco, mas os resultados nunca foram duradouros. Com o tempo, ela se tornou profundamente deprimida e comia constantemente. Então, ela decidiu mudar a sua autoimagem usando a imaginação. Começou a visualizar a si mesma como esbelta. O apetite logo começou a diminuir, perdeu peso e agora é esbelta. A Bíblia nos ensina a importância de usar a imaginação. A história de Adão e Eva é um exemplo disso. Eva foi tentada por Satanás a comer o fruto da árvore proibida. Permitindo que as palavras de Satanás lhe enchessem a mente e dominassem a imaginação, ela ficou a olhar para a árvore e a pensar quão agradável era. Então, desenvolveu um tremendo desejo de comer do fruto proibido. Apesar de sua forte força de vontade, ela foi atraída para o fruto. Comeu e deu dele a Adão, seu marido. Com este ato visualizado na imaginação de Eva, Adão e Eva caíram. Com o pecado, desenvolveram a autoimagem do homem decaído. Foi somente mediante a vida sem pecado, morte e ressurreição de Cristo, ou segundo Adão, que se fez provisão completa para que o homem fosse restaurado a uma autoimagem sadia. Se você deseja mudar sua autoimagem, comece mudando a imaginação. Sugiro que você ponha a imaginação na bênção tríplice de Deus mencionada neste versículo. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira João, versículo 2. Aqui Deus apresenta uma bênção tríplice que deseja que você tenha. Deus deseja que você seja próspero no reino espiritual, físico e material. Tendo por base esta passagem, imagine a si mesmo crescendo em sua vida espiritual, imagine seu negócio tornando-se próspero, imagine seu corpo sendo tocado pelo poder curador de Deus. Visualize a si mesmo sob esta bênção tríplice concedida pelo poder de Deus. Deixe que sua mente descanse nestas coisas e Deus começará a criar uma autoimagem renovada para você. 2. Estabeleça uma nova identidade. Se você se identificar com uma baixa autoimagem, continuará a considerar-se deficiente. Você não apenas deve usar a imaginação a fim de mudar seu autoconceito, mas também deve utilizar a mente num esforço para estabelecer uma nova identidade. Identidade livre de autodepreciação, de falso sentimento de segurança, da memória de temor do fracasso, livre de culpa e condenação. Pode parecer impossível localizar o ponto focal de tal identidade, mas com Cristo todas as coisas são possíveis. Ao fixar nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo podemos tornar nossas identidades criativas e vitoriosas. Sei disso por minha própria experiência. Nasci na Coreia durante a ocupação japonesa. Nossos vencedores orgulhavam-se de sua origem e continuamente degradavam a herança coreana. Até mesmo em nosso próprio país, éramos considerados cidadãos da terceira classe. Nossa população toda sofreu de autoconceito nacional baixo. Quando eu estava no ginásio, meu país foi invadido pelos comunistas, uma invasão marcada pelo começo da guerra coreana. A guerra levou um pouco que tínhamos e minha família vivia em extrema pobreza. Houve dias em que a refeição seguinte era uma grave incerteza e noites, quando a doença enchia meu corpo de dores. Mas quando aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal, imediatamente soube que eu era diferente. Eu era um filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Falava com Deus como se ele fosse meu amigo íntimo. Daí comecei a desenvolver uma tremenda atitude positiva para com meus próprios pensamentos, minha vida e minha autoimagem. Mediante a fé em Jesus Cristo, elevei-me acima da pobreza da minha situação física, mental e espiritual. Adquiri uma nova identidade. Descobri que o tornar-se cristão significava receber uma nova nacionalidade. Pode ser que você seja cidadão inglês, francês, alemão ou brasileiro. Eu sou cidadão coreano. Mas quando colocamos nossa fé em Cristo, cada um de nós se torna cidadão do reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1 e 13. Minha nova identidade em Cristo significava que eu tinha uma nova posição. A maioria pensa que nós, os crentes, não passamos de pessoas comuns que buscam algo melhor. Mas quando nos tornamos crentes, cessamos de ser comuns. Pela graça de Jesus Cristo, você e eu estamos assentados nos lugares celestiais. Embora fisicamente vivamos em nossos países, espiritualmente estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2 e 6. Com minha nova identidade, também descobri que tinha um novo tipo de vida. Ao nascermos como seres humanos, recebemos natureza humana. Agora somos destinados a gozar da vida divina por toda a eternidade. E esta diferença entre o crente e o incrédulo? O incrédulo tem apenas a vida natural, o crente tem a vida de Deus. Se você basear sua nova identidade no temporal, será desapontado. Cristo ofereceu-lhe muito mais. Uma nova nacionalidade que lhe dará orgulho e confiança. Uma nova posição de segurança e oportunidade para a aventura criativa. Uma nova vida com pecados perdoados e culpa e condenação apagadas. Venha a Cristo e estabeleça uma nova identidade a qual você pode desenvolver para a eternidade. 3. Fixe metas definidas. O homem é um organismo buscador de metas. Sua personalidade é controlada não tanto por suas realizações passadas e ambiente presente, como por suas metas futuras. Tenho aconselhado dezenas de milhares de pessoas, a maioria das quais enfrentam o fracasso. Não tiveram metas definidas em suas vidas e realizaram pouco de substância. Uma vida não focalizada é uma vida desperdiçada. E uma vida desperdiçada está exposta a autoimagem baixa. Se você não tiver metas, onde focalizará suas habilidades? Como você dirigirá sua vida? Mas se fixar uma meta orientada por Deus, você terá sucesso. Esse êxito pode ser grande ou pequeno, mas ainda será êxito. Você deve ter metas definidas em seu viver cotidiano. Pela manhã, escreva a meta que deseja alcançar neste dia. Escreva uma meta anual. Deixe que sua vida se concentre e focalize totalmente nessas metas. Então, à medida que você buscar a Deus segundo seus objetivos, sua autoimagem é influenciada e melhorada, suas realizações transformar-seão em meios para a construção de um autoconceito mais elevado. Dizem os cientistas que, durante a vida toda, usamos apenas 10% de nossa capacidade mental. De modo que, durante sua vida, você também precisa de uma meta definida, última e eterna. Essa meta eterna é a vida eterna no céu por meio da fé em Jesus Cristo e uma vida na terra para a glória de Deus. Esta deve ser sua última e eterna meta. Embora você tenha êxito em tudo o que fizer, negócios, política, escola, sociedade e família, se não possuir essa meta última e eterna, jamais terá a satisfação necessária de uma autoimagem sadia. 4. Fale palavras positivas. Muitos usam a linguagem diária de modo promíscuo. Isto é muito perigoso. A palavra falada é o material básico para o qual Deus criou o universo. Deus deu-nos a capacidade de falar e expressar-nos com palavras. Pela palavra falada, criamos nosso universo de circunstâncias. A maioria pensa que vivemos nossas vidas pela aparência, mas isso não é verdade. Por meio da palavra falada, você cria uma imagem de êxito ou de fracasso. Permita-me exemplificar o poder da palavra falada. Eu poderia dizer, faz muito frio hoje. Está tão frio que a água encanada se congelou e há gelo no telhado. Imediatamente você forma uma imagem de um dia frio de inverno. Você quase pode ouvir o vento frio a soprar. Quase pode ver a neve cair ao seu redor. Essa imagem pode ser tão viva em sua mente que você comece a imaginar onde foi que o deixou o casaco de inverno ou onde guardou o suéter de outono. A seguir, deixe-me dizer, está extremamente quente hoje. Está tão quente que mal posso suportar as roupas sobre o corpo. A sua imagem do dia muda e você pode quase sentir o sol quente, o ar na sala morno e abafado. Sua respiração se apressa e você sente sede de água fresca. Falei acerca do mesmo dia, mas minhas palavras foram diferentes. Como o foram suas imagens desse dia? Cristo compreendia o poder da palavra falada. Ao encontrar-se Jesus com Simão, ele mudou-lhe o nome para Pedro. Em hebraico, Simão significa cana e indica uma personalidade elevada pelo vento, alterada por opiniões insólitas. Pedro, porém, significa rocha. Apresenta a imagem de alguém estável, não dobrável e de quem podemos depender. De modo que todas as vezes que chamassem o nome de Pedro, uma afirmação positiva de um autoconceito mudado era impregnada em sua mente. Ele já não era a cana dobrável, mas a rocha firme. E toda vez que ele dizia seu próprio nome, afirmava uma autoimagem positiva. Pedro, Pedro, rocha, rocha, rocha. Não é de surpreender que Pedro se tenha tornado um dos apóstolos de Cristo mais estáveis e dignos de confiança. Todos nós, ocasionalmente, somos desapontados, mas jamais devemos permitir que os desapontamentos despertem palavras negativas de ressentimento e raiva, palavras que levam a autocomiseração e depressão e autoconceitos sombrios. Melhore sua autoimagem com palavras positivas. Deus prometeu-nos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Conhecendo a promessa de Deus, você pode falar positivamente. Você pode estar em uma atitude de louvor a Deus ainda na situação mais difícil. Portanto, guarde suas palavras e leve sua autoimagem para as alturas dos lugares celestiais. 5. Exerça fé positiva. Mas, muitas vezes, não é suficiente dizer palavras positivas. Você também deve exercer fé positiva na autoimagem que visualizou em sua imaginação. Como pessoa com nova identidade, você deve expandir-se em uma vida de fé, confiante nas metas definidas que fixou. Todos nós nascemos com certa quantia de fé humana. Se os gênios não tivessem fé em si mesmos, não poderiam conseguir grandes realizações. Há também o caso de estudantes medíocres que não se saem bem na escola, mas, de alguma forma, depois de se formarem, alcançam realizações brilhantes. Esses ex-alunos puseram sua fé em ação e, com a confiança em uma autoimagem elevada, exibiram capacidades notáveis. O mesmo é também verdadeiro no nível espiritual. Para melhores resultados e os únicos que realmente duram, a fé humana deve estar ligada com a de Deus. A obra de Deus é a fé, pois Ele pode criar qualquer coisa nesta vida. Se você colocar sua fé na de Deus, a fé dEle criará habilidade e poder divinos em você, capacitando-o a melhorar e conservar uma autoimagem sadia. Se você deseja melhorar sua autoimagem, comece utilizando a imaginação, visualize ideias positivas, estabeleça uma nova identidade baseada em Cristo e você descobrirá uma nova nacionalidade, uma nova posição e um novo tipo de vida. Jamais negligencie a colocação de metas definidas e a importância de falar palavras positivas. Acima de tudo, exerça fé positiva. Permita que Deus melhore sua autoimagem e você se tornará uma luz brilhante para um mundo escuro e necessitado.